Um, dois, três, um Que ele é o dono poderoso deus E contra ele o inimigo não tem A guerra é do senhor E a vitória é garantida E a vitória é garantida E a vitória é garantida E contra ele o inimigo não tem A guerra é do senhor E a vitória é garantida Ele é o dono poderoso deus E contra ele o inimigo não tem A guerra é do senhor E a vitória é garantida A guerra é garantida A guerra é garantida E a vitória é garantida Tchau, tchau.